Com relação à Lei Orgânica do TCU, Lei nº 8.443, 1992, julgue o item a seguir. Ao descumprir norma procedimental expedida pelo TCU, o administrador público está sujeito a sofrer pena de responsabilidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 3º. Ao Tribunal de Contas da União, no âmbito de sua competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos. obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade.